Coringa, 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 começou a invasão! E aí está, senhores, o grande jogo iniciado! Atenção, ele é microfone de campo, cruzamento de vaguinha, bom para geral não? Bem, Renato! Previsão de recorde, renda de 4 milhões de cruzeiros, senhores! Gil, Riva, Rodrigues Neto, chegando o baguinho, tem jogo com o Doval e vai daí, direto porque está chovendo! Boa do dia, senhor! Leiva, entrada perigosa e falta de Russo, grande de Tobias, o juiz havia marcado a volta, sim! Não, não, o juiz tinha dado vantagem, Walter! Giva, Geraldão, opa, sarrafo duplo, Edinho e Dirceu! É, e o Dirceu tirou o pé do apoio do Geraldo, na hora que ele fazia o giro para pegar a penetração do ponteiro esquerdo corintiano! A falta é perigosa, hein? Neca quer cobrar, Russo também se habilita! Oito minutos e meio! A hesitação entre os corintianos, para a cobrança! Parece que a Russo está fora do vídeo aí, vai entrar agora! O Prebelino comanda a barreira, mas não fica nela! Bateu Neca! Viva, Newton! Ah, sobra para o Geraldão! Ah, mas que furada! Carlos Alberto, desmarcou o jogo perigoso do Geraldão! Viu Zé Maria na ponta direita! Chegando com o Pintinho, Carlos Alberto Pintinho! Para o Geraldão! Boa do Renato, e o gol do Roberto! E traga por fora, o juiz é marcada, falta do Geraldão e Renato aí! Riva, Doval e o corte de Zé Eduardo! Rivelino de novo, Riva e Giva! Riva, Pintinho, entrada perigosa, bem no corte de Moisés! Outra vez Moisés, depois do erro de Givanil! Gio, Zé Eduardo! Riva, Pintinho! Um erro de Zé Eduardo, que foi muito lançamente para a bola! Entrada fulminante de Carlos Alberto Pintinho! Luminense 1, Corinthians 0, metade do Maracanã explode, senhores! O Zé Rezende! A festa tricolor num toque sutil, mas milimetricamente bem colocado por Carlos Alberto Pintinho! 1 a 0, Fluminense! As bandeiras corintianas cessam por enquanto! Rostor Russo, para Vaguinho, chegando com Edinho! Vaguinho ganhou bem a tensão, pinto gol do Corinthians! Golamento, salvou Edinho! Salvou Edinho, uma situação crítica para o time carioca! Torcida do Flu, canta a sua vitória parcial! Rostor Russo, Zé Maria, chega até Rodrigues Neto! Kleber! Boa do Zé Maria! Com Vaguinho, que agora começa a melhorar pela direita! Vem Edinho! Vaguinho e Edinho! Vai bem, Vaguinho! Brecou na hora, Rodrigues Neto! Zé Eduardo! Deixou passar uma bola que deixou muita gente confusa! Russo! Geraldão! Boa bola para a Neca! Bem, Rubens Galaximal agora! Olha a entrada, Geraldão! Bem no corte, Rodrigues Neto! Kleber! Rubens! Romeu! Carlos Alberto! Não vai dar! Ivanildo! Time do Corinthians procura o primeiro gol e também o ganhador do passar! Oferta do Banco do Estado, um passar da Vimavi! Lançamento é bom para Geraldão! Cortou bem o Carlos Alberto! Riva! Muito marcado! Rubens Galaxi! Kleber! Geo! Riva! Geo! A decisão com o Vladimir não houve nada! 1 a 0 Fluminense! 1 a 0 Atlético Mineiro! Tiro do Russo! Tiro do Neca! Opa! Quase que o Morrinho trabalhou contra o Renato, hein Ivan? É, agora você junta esse Morrinho, a bola também molhada, o terreno escorregadio e a perda da bola sem que ninguém esperasse do Doval para o atacante corintiano! A impressão que eu tenho é que o Corinthians não perdeu a cabeça, confirmando o que o Zé Rezende dizia! E mudou a tática, está todo ofensivo, foi todo mundo! Mas não está indo loucamente no balãozinho não, está tentando jogar certo o Corinthians, está dando uma boa demonstração de tática! E cresceu muito esse jogador o Neca, hein? Russo, é boa! Torcedor corintiano não pode perder a cabeça, há muito chão para a Correia e o time continua tranquilo! Errou Riva, olha aí, repõe o Romeu para a Geraldão na chegada com o Carlos Alberto! Foi falta do Geraldão? Pois sim, na passagem ele levou junto com ele o Carlos Alberto, acrescentando-se a cancha pesada, o árbitro resolveu consignar a falta contra o Corinthians! Vladimir! Boa do Romeu, ele deu vantagem, ele colocou até uma jogada legal! Frente a Carlos Alberto, que já começa a virar ali um biombo na frente do gol do Fluminense! É jogando muito adiantado o Rubens Galax, e abrindo muito aqui pela esquerda, deixando o Romeu fazer os cruzamentos, ou o Geraldo quando cai por aqui? Zé Eduardo na tática do Duque, desde mesmo vaguinho, mas os senhores verão o Zé Eduardo à frente do gol, atrapalhando o goleiro, como o Duque costuma determinar! O Romeu também fica à frente de Renato, nessa tomada aí, ao resto do chão! Olha a saída do Renato, foi muito boa, repõe o Deca! Giva! Geraldo na jogada com o Rubens Galax, e atenção, Rubens Galax! Muito boa a cobertura do Rubens Galax, já que ele era o último homem que o Geraldo tinha pela frente! Se não faz isso, o Geraldo tinha tudo para fazer o empate para o Corinthians! Vai cobrar vaguinho, agora pela esquerda! Outra vez vaguinho! Subiu, Geraldo, bola tocada aqui! Gol de Russo! Russo joga beijinhos para a torcida! Corinthians empata o jogo, senhores! Russo e os seus beijinhos! A repetição mesmo! Russo naquela conclusão extraordinária, regressando outro ângulo! Outro ângulo e é Russo ao torno do gol! Corinthians empata, senhores! O Maracanã outra vez parece que explode! O Maracanã é o Fluminense 1, Corinthians 1! Eu acho que o placar é justo, porque o Corinthians, há 5 minutos atrás, eu dizia para vocês, que o Corinthians, depois do gol, cresceu conscientemente. Alguns jogadores subiram muito de produção, como foi o caso de Neca. Lá vai o Fluminense numa boa, volta! É Rubens Galaxy, já se perdeu! Já saiu, não vale mais! Boa 1, senhores! Volta o entusiasmo à torcida!